Bom dia, Mara. Me diga uma coisa, minha cara colega, me diga uma coisa, telespectador. Este copo está meio cheio ou meio vazio? Ontem, a Federação das Indústrias distribuiu uma nota dizendo que o copo estava meio vazio, porque a nota era para lhe explicar o inexplicável, ou seja, depois de 20 anos no Rio Grande do Norte, a companhia Hering, que tem origem em Santa Catarina, resolveu encerrar as suas operações no Rio Grande do Norte, operações que estavam praticamente todas elas concentradas no Procetão. E disse a Federação das Indústrias, o óbvio Lulante, que a Hering ia fechar e encerrar as suas atividades, porque o mercado reagia negativamente e a empresa teve que ser a formular. Ponto. Perdeu uma oportunidade ótima de ficar calado. No mesmo dia, como você disse, o presidente do grupo Guararapes, Flávio Rocha, anunciou a abertura de 1.369 postos de trabalho e é, vamos dizer, o carro-chefe do Procetão, porque é a Guararapes que atua com outras empresas de lá. Na mesma época, o outro gigante da indústria têxtil brasileira, que é o Grupo Coterminas, anunciou que está desenvolvendo um projeto para iniciar logo no começo do próximo ano. Então, meus amigos, é preciso acreditar um pouco e é preciso ter um mínimo de boa vontade e de otimismo. Eu acredito no Procetão e vamos esperar que ele haverá de continuar. Ok, professor. Obrigada pelo seu comentário. Até amanhã.